A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou um vaso quebrado, os meus cacos estão pelo chão Meu ser fragmentado, sozinho e na solidão O teu olhar me alcança e me aceita como estou E não me joga fora, você me vê como eu serei Um vaso novo e curado para a tua glória Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim Um vaso novo e curado para a tua glória Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim Deus não desiste de mim Deus não desiste de você Deus não desiste de mim Deus não desiste de você Deus não desiste de você Ele não desiste de mim Um vaso novo e curado para a tua glória Quando ninguém acreditou, Deus não desiste de você Um vaso novo e curado para a tua glória Quando ninguém acreditou Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim Deus não desiste de mim Deus não desiste de mim Deus não desiste de você Deus não desiste de você